4 do Teixeo MB1935 galera Olha no que que nós estamos aí ó 18, 32 Cacha seca Puxar o leite da mimosa E galera É claro vem novidade por aí Aqui ó, o borrachudo até na dianteira Vamos lá cá Tá em cão de 9 mil litros A Julieta aqui do lado Aí aí A boca do lobo Isso aqui que engata Que engata na Julieta Ali ó E nós tá aqui no Doris No Indaiá Triângulo Mineiro É a City Vamos ver se vocês familiarizam Com essa caixa de marcha aqui A famosa Ih, tá um fula Caixa seca né galera Pra quem não sabe Essa aqui é a redução desse caminhão Pra frente Tá reduzido Pra trás tá simples Esse aqui transfere Esse carro é 4x4 né galera Primeira, segunda, terceira, quarta E sobe o botão Quinta, sexta, sétima, oitava E ele reduz todas Também, caixa seca Esse caminhão se eu não me engano Acho que ele é 2011 Tô esperando aqui o rapaz Trazer um leite pra mim Esse caminhão aqui é do meu tio Aí meu tio pediu pra eu vir cá né Eu aproveitei esse feriado aí Vim cá dar uma olhada aqui No outro serviço aqui né Aí fui falando Então vai lá pra mim Lá pegar o leite lá E já me pôs na missão galera Acabando aqui Eu vou subir lá pra Patos de Minas Pra descarregar né Aí tá bom Graças a Deus Vamos ver o que nós ajeita aqui né Beleza turma Daqui a pouco tem outro vídeo Qualificado aí Tchau